No próximo domingo, 13 de dezembro, estarão de volta às ruas do país milhões de indignados que traduzem a vontade do país que presta. É hora de sair de casa e engrossar a multidão. O fim da era da canalice, convém insistir, começa pelo impeachment de Dilma Rousseff e a presidente só será afastada do cargo que desonrou pela voz rouca das ruas. A demonstração de força da resistência democrática será acompanhada com lupa pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, sobretudo pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Precisamos mostrar-lhes que o Brasil decente acordou de vez e exige o imediato despejo dos farsantes no poder.